Sejam bem-vindos ao canal Cripto Investidor, sempre trazendo o melhor investimento em criptomoedas. Meu nome é Diego e estamos começando mais um Bom Dia Bitcoin! Fala, galerinha! Desculpa, hoje eu acordei com uma enxaqueca daquelas que mal tô conseguindo abrir o olho, tomei japonês, então a luz que tá aqui na frente aqui tá absurdo pra tentar enxergar, tá horrível. Mas vamos lá, sexta-feira BTC querendo ser o que? Dia de maldade, meus queridos. Isso mesmo! Bitcoin bateu no topo do triângulo e rejeitou, ou seja, Bitcoin deu falso rompimento e já tá voltando para testar possivelmente, talvez, o fundo do triângulo. Vamos analisar isso hoje, no vídeo de hoje, um vídeo curtinho, como sempre. Pra você que tá assistindo, já deixa o like, se não é inscrito, inscreva-se no canal. E, lembrando, como o vídeo de hoje é um vídeo curto, quer uma análise mais detalhada, assista o vídeo de ontem, a gente analisou bem profundamente o mercado, o Bitcoin e altcoins, e a gente conversou bastante sobre vários assuntos importantes aí pro nosso mercado, tá? Então dá uma conferida na live de ontem, perfeito? Meus caros, vamos lá. Bitcoin, o que aconteceu? Lembra que eu tinha falado que duas regiões, pra mim, eram duas regiões complicadas? Primeiro que era essa região aqui da LTB, tá? Da LTB mais curta, que vem dos 59. Eu tava acreditando que ele poderia romper o triângulo e vir aqui. E depois nós temos a região dos 50 ao 52, tá? Então, de 40 a 42, resistência forte. Se romper essa região, ele iria buscar 50 a 52. Só que o Bitcoin, ele bateu no topo desse triângulo, tá? Deixa eu apagar aqui essas duas regiões aqui que a gente já conversado. O Bitcoin bateu no topo desse triângulo e já rejeitou, tá? A gente tem que observar o seguinte, nós temos o que aqui dentro? Nós temos a LTA verdinha, que é essa linha mais grossa que a gente tá vendo aqui, ó. Que vem do fundo, vem lá dos 3,700. Aí deu alguns toques, deu um toque em 10 e pouco. Aí veio só tocar aqui em 30, tocou em 31. E ela serve como suporte nesse momento pro mercado também, tá? E aí nós temos uma LTA mais curtinha, que é essa linha fininha preta aqui que a gente tá vendo aqui no gráfico, tá? Lembra que eu tinha falado ontem que estratégia de stop, se você gosta de operar mais seguro, você teria que deixar o stop onde? Teria que ter deixado o stop embaixo dessa LTA? Você já teria sido estopado aqui. Ah, mas eu não quero. Então, seu stop teria que ficar nessa regiãozinha aqui. Ah, mas eu não quero. Então, seu stop teria que ficar nessa regiãozinha aqui? Então, por isso que eu trabalho com várias LTAs no estilo de pás, tá? É o jeito que eu gosto de trabalhar, eu gosto de trabalhar com LTA e LTB na formação de pás. Pra quê? As linhas de tendência, tanto de alta quanto de baixo, quando a gente começa a traçar elas em formato de pá, que nem se fosse uma pá de ventilador, elas nos auxiliam nos pontos de suporte e pontos de resistência, tá? Como você pode ver, o que aconteceu aqui? Primeiro ela fez essa sombra pra baixo aqui nesse... e voltou. Aí depois, bateu na segunda, segurou e voltou. Consolidou um doji e tá abrindo. Vai vir testar onde? Vai vir testar agora 35,500. 35,500 pode dar uma segurada e jogar o mercado pra cima, tá? Então, ó, pode fazer isso daqui, esse movimento aqui, perfeito? Pode fazer esse movimento. Perdeu 35,500. Onde nós vamos? Vamos testar essa região dos 34. Diego, e se perder 34? Aí, meus queridos, é teste em 30, teste em 28, teste em 25, teste em 22, teste em 20, teste em 17. É tudo região dos suportes, tá? Pô, Diego, mas da onde você tirou isso? Assista o vídeo ontem que vocês vão entender, tá certo? Eu expliquei bastante ontem sobre isso, então eu não vou voltar nessa parte aí. Então, vamos ficar de olho nessa regiãozinha de 35,500 que pode segurar, ou nessa região de 33,500, nessa região de 33,500, tá? São as duas possíveis áreas. Ó, 35, 35,500 e 34 a 33,500. São essas duas possíveis áreas que pode jogar o mercado pra cima, tá certo? Ah, outro ponto importante que eu queria compartilhar com vocês é o quê? Vamos dar uma olhadinha no RSI. Lembra do RSI diário que eu falei que o BTC ia vim testar essa LTB? Tá lá. É que... É lindo. É quase que artístico, né? É uma obra de arte, análise gráfica. É por isso que eu amo o que eu faço. É por isso que eu amo esse mercado, tá? Lembra que eu tinha falado com vocês? Eu falei... A gente tava aqui embaixo ainda, quando o BTC tava aqui embaixo, lá em maio ainda, eu falei, ó, ele vai tentar romper. Rompendo esse pivôzinho teria uma resistência aqui. Rompendo essa resistência aqui, testaria a LTB aqui. Agora, o que pode acontecer? Tá? O que pode acontecer aqui? A gente tem que ficar de olho agora neste movimento, gente. Traço o RSI no gráfico diário, tá? Traço o RSI no gráfico diário. A possibilidade de acontecer nesse momento é o quê? O mercado vem, testa essa LTAP preta que eu acabei de desenhar e aí ele faz o rompimento. Se acontecer isso daqui, o BTC vai estar fazendo o quê no gráfico? Ele vai estar rompendo essa LTB curta da região dos 40 para vir testar a região da LTB maior que vem do topo lá de 65, então ele testaria essa regiãozinha de 48, 50, 52, tá? Então a gente tem que observar agora o RSI no gráfico diário. Pô, Diego, isso é cenário positivo, ou seja, o BTC já tá quase batendo aqui na... Ó, o BTC tá quase batendo aqui na LTA, que é a região do suporte dele agora no gráfico diário, no RSI diário. Pode bater aqui e jogar pra cima. E se perder essa LTA? Ah, meus queridos, aí possivelmente a gente vai fazer fundo novo no RSI. Porque o movimento, como vocês podem observar, ele vem fazendo isso, ó. Um fundo mais baixo que o anterior. E aí agora ele marcou um fundo aqui, topo. Topo menor. Esse fundo aqui foi maior. Se ele perder isso daqui, tem grande chance dele fazer isso, ó. Fazer um novo fundo no RSI. Se fizer um novo fundo no RSI, aí possivelmente a gente já vai lá encontrar a regiãozinha que a gente vem falando dos 20K, tá? Certinho? São os dois cenários possíveis, ó. Bate aqui. Rompe. Pra fazer esse movimento. Tá? É esse movimento. Bate na LTA aqui e joga pra cima. Se perder a LTA, a gente vem lá pra baixo. Certo? Então vamos observar, vamos ver o que vai acontecer no mercado. Claro, teve manipulação de mercado? Sim. A China agora falou que tudo bem comprar Bitcoin. Eles não falaram que iam proibir Bitcoin. É aqueles papinhos da China. E o Elon Musk dando as suas também. Queria até compartilhar com vocês. Eu tinha reservado dois Tesla, um pra mim e um pra minha esposa. Eu fui lá e cancelei as reservas da Tesla porque eu falei, ah, eu não vou ajudar esse cara a ganhar dinheiro. É zoeira, negada. Pelo amor de Deus, né? Beleza? Gente, Bitcoin, resumidamente, é isso. Não vou me alongar porque já passei as áreas de suporte. Fica de olho naquelas regiõezinhas que eu passei. E também fica de olho no RSI, no gráfico diário. Toma cuidado nos trades. Por isso que eu falo, o momento era do quê? Traçar LTA e ir subindo stop. Por quê? Porque o mercado tá frágil, pode vir sim mais pra baixo. E eu venho falando isso há semanas, tá? Então, meus caros, muito obrigado a todos. Tenham um ótimo final de semana. Pra você que tá assistindo, deixa o like. E se não é inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificações. Ah, e mais que isso, antes de terminar o vídeo, meu querido, entra aí no nosso canal do Telegram, tá? Ontem a gente passou uma análise, passamos um sinal. A gente tá passando sempre conteúdo no nosso canal no Telegram. Então, não fica de fora, venha participar, beleza? E pra quem quer se inscrever pra próxima turma, ficar na lista de espera da próxima turma do Método Cripto Investidor, do nosso curso, só entrar nesse link aqui, ó. Diego, que link é esse? Tá na descrição do vídeo, tá ali o link do Linktree, tá escrito assim, ó. Acesse nossos canais oficiais, só clicar nele, beleza? Muito obrigado a todos. Tenham um ótimo final de semana. A gente se encontra na segunda-feira. Vamos ver no final de semana aí como que vai ficar o mercado. Dependendo como for, a gente vai dar um help aí, passar um sinalzinho, alguma coisa. Mas eu acho que o volume caiu, deve dar uma lateralizada aí nesse final de semana, tá? É isso. Muito obrigado a todos. Tenham um ótimo final de semana. Fui. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto